Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui no período da manhã podendo transmitir a palavra de Deus. Pastor Elias, que Deus abençoe o Senhor ricamente por confiar, tão difícil tarefa. Meus irmãos, o Senhor me colocou uma palavra no meu coração bastante conhecida que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3. Nós vamos ler o 14, o 15 e o 16. É uma passagem bastante conhecida da igreja, só que o Senhor colocou algo no meu coração e nesta manhã eu quero transmitir para os amados irmãos. Aleluia. Pastor Elias, toda vez que eu venho aqui eu falo isso, que estar ministrando na nossa igreja sede é uma realização de sonhos. Quando eu era jovem, liderei jovens, eu olhava e falava, meu Deus, um dia eu creio em nome de Jesus que eu estarei aqui. E assim o Senhor se fez. Assembleia de Deus Ministério do Belém aqui de Bauru é uma igreja de milagres, meus irmãos. Nós acreditamos e o Senhor opera milagres aqui neste lugar. E assim diz a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto. Diz, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim porque é morno e não és frio nem quente, vomertateei da minha boca. Meus irmãos, este é um texto bastante pregado pelas igrejas. E eu estava meditando nesta palavra e o Senhor começa a mostrar algumas coisas muito interessantes neste texto, né? Nós estamos analisando o Apocalipse. Se nós formos ler Apocalipse 1, ele começa assim, a revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Toda vez que nós fazemos leitura do Apocalipse, nós temos que entender que essas coisas que estão descritas neste livro, são coisas reais. São tão atuais quanto o jornal de amanhã. Ele é mais atual que o jornal de hoje. O Apocalipse é a revelação das coisas que brevemente, que certamente nós poderíamos até colocar aqui, que certamente acontecerão. E Jesus Cristo, ele se preocupa em avisar aquelas igrejas daquele período, ele tem uma preocupação com aquele povo para que ele não fosse enganado, para que ele não perdesse aquilo que brevemente ia acontecer e visse do lado de fora. Ele tem a necessidade, aquele povo tinha a necessidade de ser alertado de algumas coisas. E são escolhidas sete igrejas da Ásia e ele vai mostrando, ele mostra aquilo que ele está em falta e faz uma promessa vindoura. Ele mostra o que tem que ser corrigido e faz uma promessa. E aqui no versículo 14, ele começa a mostrar à igreja de Laodiceia o que estava errado, o que ela precisava melhorar, o que realmente eles tinham que acertar. E nós, olhando para esta carta, nós vemos que ele começa assim. E há o anjo da igreja que está em Laodiceia e escreve, isto diz o amém. Aqui quem está falando o amém é o próprio Cristo, é o próprio Jesus Cristo, nosso Redentor. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Então, eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Nós, analisando esta profunda mensagem de Jesus Cristo, na introdução da carta Laodiceia, Jesus Cristo está falando para mim e para você, olha, eu conheço as tuas obras. Eu conheço o que você faz. Eu sei, fica tranquilo. Fica tranquilo. Aqui no caso de Laodiceia, era obras ruins. Mas fica tranquilo que o Senhor também conhece as obras boas que nós realizamos. O Senhor também conhece, o Senhor também reconhece aquilo que nós fazemos de bem para a obra do Senhor. Muitas das vezes nós ficamos preocupados, pastor Elias, porque as pessoas acreditam que Deus não enxerga. Mas o Senhor enxerga todas as obras, tanto as boas, quanto as ruins. Nada passa desapercebido. Nada fica escondido. E o amém diz nessa manhã, eu conheço as tuas obras. Eu sei o que de bom você tem feito, e também o que de mal. Mas fica tranquilo, eu estou vendo. E aí ele começa, eu sei as tuas obras, que nem frio e nem quente. Tomara que fores frio ou quente. Meus irmãos, nós somos vistos, de todas as formas. E aqui o Senhor fala assim, olha, eu conheço as tuas obras. Eu sei que nem és frio e nem é quente. Nós temos uma interpretação deste texto, que o autor, a pessoa que transmite, diz que ser frio é ruim, e que o bom é ser quente. Mas aqui, se nós formos analisar, ele começa pela palavra frio. E você nem é frio e nem quente. Mas é morno. Então aqui, o lado ruim dessa expressão, não é ser nem frio e nem morno. Aí nós temos que olhar para a história daquela cidade, para nós tentarmos interpretar este texto. Meus irmãos, a Laodiceia era uma cidade que tinha bastante bens. Era uma cidade muito abastada de dinheiro, ali tinha bancos. Ali era uma cidade que o dinheiro passava. E fora o dinheiro, ali tinha uma indústria têxtil. Ali tinha empresas que produziam vestidos, tapetes, malha, coisas muito bonitas. E Laodiceia também tinha uma faculdade de medicina. Tinha uma escola que formava médicos. E só tinha um defeito naquela cidade, aparentemente, aos olhos humanos. A água daquela cidade era muito ruim. A água que tinha naquela cidade não era potável. As pessoas não conseguiam beber aquela água. Mas, aquela cidade tinham circunvizinhas, cidades circunvizinhas, tinham duas cidades. Uma, Colossos. Uma cidade que tinha águas frescas, águas geladas. Águas que refrescavam quem por ali passava. E também tinha outra cidade, Herápolis. Aquela cidade era conhecida, pastor Elias, pelas águas termais. Aquelas águas que traem consolo. Aquelas águas que trazem relaxamento. Nós temos aqui perto, numa cidade circunvizinha, as águas termais de Piratininga. E as pessoas vão ali para ter o seu descanso, relaxar, ficar tranquilo. E era assim naquele tempo. Só que por Laodiceia ser uma cidade que a água era ruim, e por ela ter muito dinheiro, ela vai lá e canaliza a água de Herápolis. Para conseguir alimentar a água da cidade. Só que quando ela sai de Herápolis, até chegar em Laodiceia, uma água que sai fervendo, pelo caminho ela vai se esfriando. E chega até a cidade, ela chega morna. Até chegar no ponto de extração da água, ela já chega morna. Então aqui o autor, ele fala assim, olha, Quem dera você fosse, igual as águas que trazem refrigério de colosso. Quem dera você fosse uma água que traz calmaria, uma água gostosa, disse bebê. Uma água gelada. Quando nós estamos passando por um calor exaustivo, nada melhor é do que você pegar uma boa água gelada e tomá-la. Que te traz tranquilidade. Ou você ser quente ao ponto de ser relaxante, de se preocupar. Você ser quente ao ponto de ser uma água termal, uma água terapêutica. Uma água que traz terapia para as pessoas, que traz a solução para as pessoas. Quem dera você fosse. Mas por que você é morno? Porque ao longo do tempo você foi perdendo as suas características terapêuticas. Porque é igual a água que vem de Herápolis e chega até a sua cidade morna, encepta. Uma água que não tem mais minerais, que não pode ajudar. Aí eu vomito você. Aí eu não consigo mais. Meus irmãos, a água gelada, a gente tem prazer de beber. Nós temos prazer de beber. Água quente, nós fazemos chá, café. E nós temos uso para água quente. Mas você já experimentou deixar uma água, esqueceu uma água no carro? E passa-se um dia e você vê aquela água e você tenta beber? Aquilo é insuportável ao nosso paladar. Isso porque ela nem está quente e nem está fria. Aqui o Senhor está alertando aquela igreja, que as obras deles estão igual àquela água que eles bebem. Insuportável de ficar à boca. O Senhor estava falando para aquele povo, olha, as tuas obras. As tuas obras são insuportáveis ao meu paladar. As tuas obras não dessem a minha goela. Quem dera você fosse igual às águas de Colosso, que as pessoas têm prazer em beber, porque ela mata a sede. Ou às águas de Herápolis, uma água que traz calmaria, que traz tranquilidade. Águas quentes traz tranquilidade. Mas as tuas obras não estão servindo para nada. Meus irmãos, aí o 16. Assim porque és morno e não é frio nem quente, vou martiei. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Meus irmãos, isso daqui é algo que me assusta. Nós como cristãos, nós como servos do Deus vivo, nós temos que entender a nossa dependência ao Senhor. Nós temos que realmente entender que nós somos necessários da operação de Cristo na nossa vida. Porque se nós pensarmos que nós não temos falta em nada, nem Cristo falta para nós. Nós temos que entender sim, eu sou dependente de Cristo. Me falta mais da presença de Deus. E a busca pela presença de Deus tem que ser contínua em nossa vida. Porque quando nós entendemos que nós não temos falta de nada, nós não precisamos de nada. E nós não corremos atrás daquilo que é mais precioso na nossa vida. Que é Cristo Jesus. Eu tenho que entender que eu sou necessário de Cristo. Me falta mais Cristo na minha vida. Falta sim algo na minha vida. Mais da presença de Deus. Mais da operação de Cristo na minha vida. Mais dos frutos do Espírito Santo. Meus irmãos, toda vez que nós adentramos a igreja. Nós temos que adentrar a igreja e olhar Cristo. Cristo tem que ser visto. Cristo, 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 Cristo. Se eu não consigo enxergar que Cristo está na minha vida, algo de errado está acontecendo. E este povo aqui de Laodiceia, eles estavam vendo que nada eles tinham falta. Nem mesmo Cristo. Por isso que a água aqui simbolizada é morna. Vocês não conseguem ver nem as suas falhas. Para nós melhorarmos, a primeira coisa que nós temos que fazer é enxergar os nossos defeitos, as nossas falhas. A primeira coisa, meu irmão, meus irmãos, que nós temos que enxergar são as nossas falhas, são os nossos defeitos. Porque aí sim, o Senhor começa a transformar a nossa vida. Olha, eles pensavam, olha, eles pensavam, e de nada tenho falta. Por quê? Porque ali era uma cidade que tinha dinheiro. Ali era uma cidade que eles produziam roupas. Ali era uma cidade que tinha uma escola de medicina. Ora, se nós precisarmos de dinheiro, nós vamos até o banco, e nós temos depósito no banco. Ora, pode-se faltar roupa em todo lugar. Mas aqui nós temos uma fábrica de vestidos, uma fábrica têxtil. Nós não precisamos se preocupar com o que nós vamos vestir. E ora, se eu ficar doente, nós temos muitos médicos. Nós não vamos precisar ficar preocupados. Mas aí, ele continua no 17. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Meus irmãos, o Senhor estava mostrando para eles, que mesmo eles tendo tudo isso que o Senhor corrige, eles ainda tinham falta das coisas. Porque eles colocavam a sua confiança nos bens que eles tinham. E não no Senhor Deus. Então, muitas das vezes, nós até podemos ser abastados de dinheiro. Nós temos posse. Mas a nossa confiança tem que ser sempre ao Senhor. Eu não posso colocar a minha confiança no meu braço. Eu não posso colocar a minha confiança nos médicos. Ora, nós vimos aí, muitas pessoas que quando ficam doentes, e colocam a sua confiança no médico, e quando vem o diagnóstico, ao contrário do que eles estavam esperando, eles ficam, muitas das vezes, pior. E aí, uma pessoa fala assim, olha, o seu caso é só Deus. Meus irmãos, quando o nosso caso é só Deus, nós temos que agradecer, porque Ele sabe fazer as coisas certas. Ele realmente sabe o que é melhor para mim e para você. Quando algo chegar ao ponto da possibilidade, só Deus agradeça a Ele e fala, Senhor, está na melhor mão possível. Obrigado, Senhor. Porque o juiz, Ele falha. O médico, Ele falha. Mas o Senhor, nosso Deus, Ele é infalível, imutável. Aleluia! Não tem forma do nosso Deus dele errar. Ele não consegue. O nosso Deus, Ele é bom por essência. Ele pega aquilo que está destruído, e transforma em belas obras. Quando as coisas não tem jeito, e vai para a mão do Senhor, agradeça a Ele e fala, Senhor, agora foi, na mão daquele que tem poder para transformar. Ele tem poder para transformar. Ele tem poder para transformar. Ele tem poder para transformar aquilo que está morno. Aquilo que não é bom ao paladar. Ele tem poder para transformar em águas termais, terapêuticas. E também tem poder para transformar em água refrescante. Ele tem poder. Ele é o nosso Deus. E tudo o que Ele faz é perfeito. Aleluia! Nós podemos não enxergar. Às vezes, no momento, o processo a gente não enxerga, mas quem está trabalhando é aquele que não falha. É aquele que, mesmo eu não percebendo, ele está trabalhando. Que mesmo eu não conseguindo enxergar, irmão Edinaldo, ele está falando assim, olha, fica tranquilo, parecia que era morno, mas está refrescando. É ele que faz essas coisas. Aí ele fala assim, olha, você tem dinheiro, mas parece que você é cego, que você é pobre, porque a sua confiança não vem de mim, mas vem dos seus bens. Parece que você tem roupas, mas vestes brancas é só comigo. Esse departamento é só com Cristo. Aquilo que purifica as nossas vestes, é Cristo Jesus. Meus irmãos, eu analiso a palavra de Deus, e tenho uma esperança, de colocar as vestes brancas, e clamar santo, 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 é o Senhor. Aleluia. Meus irmãos, o livro de Apocalipse é um livro, que nós temos que interpretar, ele literalmente, é um texto literal, ele tem partes que é figurativo, mas ele é um texto literal, eu acredito, na literalidade, do Apocalipse, eu acredito que Cristo vai vir buscar a sua igreja, eu acredito que Cristo vai buscar os salvos, os remidos, e eu quero participar, eu quero ser participante disso, eu preciso acreditar, eu preciso acreditar, que uma hora as lutas aqui, vão se findar, tudo aqui que foi difícil, eu tenho que acreditar, porque se nós esperássemos a Cristo, só para esta vida, nós seríamos os mais miseráveis dos homens, mas nós temos promessas aqui, e temos promessas para o futuro, e são irrevogáveis, para aqueles que permanecerem firmes, em Cristo Jesus, aí no 20, depois de Jesus, falar o que aquele povo tinha em falta, depois que Jesus, transforma a consciência daquele povo, porque o que Jesus faz, é transformar a consciência, se está errado, ele coloca uma consciência transformada, dentro de nós, ele fala, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, olha, transformando a consciência, quando eu abro os meus ouvidos, e escuto, o que o Senhor está falando, ele está transformando, a consciência, eu tive o prazer, de um outrora, abrir a minha consciência, para Jesus transformar, e todos os desejos, do meu coração, o Senhor, tem cumprido, na minha vida, meus irmãos, não pense, que ter uma consciência, transformada, é fácil, não é fácil, mas quando nós, damos lugar, ao Senhor, operar, nós temos que dar, lugar, ao Senhor, operar, olha, o Senhor está à porta, e se alguém abrir, e ouvir a voz, perdão meus irmãos, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei, em sua casa, e com ele searei, o Senhor, ele quer ter, intimidade, o Senhor, corrige, e açoita, aquele que ele ama, ele quer, ele faz isso, ele aponta, os nossos erros, para que nós possamos, ter intimidade, paternal, uma intimidade, que não é como um amigo, não, é uma intimidade, mais profunda, é uma intimidade, que transforma, que eu tenho liberdade, de falar com ele, eu tenho um filho, um menino, o Samuel, quando, ele precisa de algo, ele tem a liberdade, de chegar até a mim, e pedir algo, mas também, quando ele não está triste, quando acontece alguma coisa, na escola, pastor Elias, que entristece, o coração dele, ele tem a intimidade, de chegar em mim, e falar, pai, aconteceu isso, mas, ele também tem a intimidade, de quando ele acerta, ele chega, pai, olha só, eu acertei a prova, pai, eu passei, pela essa prova, pai, ele tem intimidade, e nós somos, igual o Samuel, na escola, tem momentos, que nós vamos passar, pela prova, tem momentos, que nós vamos ficar, entristecidos, tem momentos, que nós vamos ficar, felizes, mas nós temos, um pai, que nós podemos, repartir, os nossos anseios, repartir, a nossa felicidade, porque, outrora, nós abrimos a porta, e ele seiou conosco, e o 21, ele falando assim, olha, vocês entenderam agora, vocês realmente entenderam, que mesmo, vocês tendo tudo isso, que vocês tem, está faltando a mim, mas se vocês, entenderam, aí o 21, há o que vencer, lhe concederei, que se assente comigo, no meu trono, assim como venci, e me assentei, com o meu pai, no seu trono, o Senhor, está fazendo uma promessa, ele está fazendo uma promessa, que da mesma maneira, ele recebeu, o status de realeza, ele recebeu status, ele recebeu honraria, ele está falando assim, olha, você que permanecer firme, e romper, porque isso é romper a multidão, permanecer firme, é romper aquilo, que a humanidade, quer que nós fazemos, isso é, eu vou permanecer firme, mesmo com as adversidades, da vida, o Senhor, está fazendo, esta promessa, para mim, para você, no passado, você não era nada, mas no futuro, você vai se assentar, com o rei, você vai estar, com o rei, você vai estar, na presença, do rei, e vai julgar, com o rei, essa é a promessa, aqui, em Apocalipse, nas cartas, o Senhor, Ele, se apresenta, para mostrar autoridade, o Senhor, mostra os erros, combate os erros, e faz a promessa, se você, escutar, a minha voz, e assentar, no seu coração, eu vou, te honrar, mas, não é, porque você é bom, não é, porque você é bom, é, porque a misericórdia, do Senhor, se estendeu, até a sua vida, e ao que vencer, lhe concederei, de se assentar, comigo, no meu trono, assim como eu venci, e assentei-se, no trono, do meu pai, o Senhor, está falando, eu quero, ter intimidade, paternal, a ponto, de você, ser reconhecido, como príncipe, porque, só se assenta, no trono, o rei, e os príncipes, o Senhor, está falando, eu quero, te dar, estatua, de filho, eu quero, te dar, estatua, de filho, aleluia, glória a Deus, se coloque, de pé, nesta manhã, eu quero, eu quero,